Vamos falar, infelizmente, de um transtorno que está durando, ó... para os moradores de Lerroville. A UBS do bairro começou a ser reformada, e o distrito lá tem 4 mil habitantes. Essa UBS é extremamente importante. Ela começou a ser reformada em 2018. Era para ser entregue em 2019. E nós estamos a 100 dias do final de 2021. E olha a situação. Completamente depredada, com muito lixo. E aí, gente, as duas construtoras que ganharam as licitações da Prefeitura não cumpriram o prazo, não terminaram a obra. E aí a população ficou no prejuízo. Primeiro porque vai ter que pagar de novo. E aí a gente sabe que quando uma obra fica parada há muito tempo, você tem que consertar um montão de coisas que você já tinha feito que acabam sendo danificadas, sendo depredadas. E além disso, eles estão sendo obrigados a caminhar por longas distâncias ou usar espaços improvisados para atendimento. A nossa equipe foi tentar entender por que não vai. Por que a sua obra não anda? Por que o poder público tem que demorar tanto para fazer uma obra como essa que é tão importante para a comunidade? Por quê? Se começou em 2018, tinha que estar pronto em 2019, ainda que tivesse tido atrasos. O que justifica dois anos de atrasos? Até porque, me desculpa, do jeito que está lá, não vai ficar pronto esse ano. Eu me arrisco a dizer o seguinte, não vai nem ter uma nova construtora trabalhando lá esse ano ainda. Quando é que os moradores de Lerroville vão voltar a ter a UBS, a Unidade Básica de Saúde? 1h56, nós fomos até lá. Mato alto, fralda usada misturada com frasco de remédio, garrafa plástica, imundice de tudo que é jeito e para tudo que é lado. Parece um lixão a céu aberto, mas é o posto de saúde de Lerroville. Tem que fazer pressão para ver se eles arrumam, né? Qual a situação? O nosso posto virar um deposto de lixo? Esse posto aí está um deposto de lixo, né? Jogando as coisas ali. E olha, o ano passado, que era a época de eleição, a gente viu eles começando essa calçada. Ficamos todos contentes, né? Agora vai, né? Aí, acabou a eleição, acabou a calçada, ficou pela metade. A dona Luzia é uma entre os muitos moradores indignados com a situação da UBS. Ela foi construída há 40 anos e precisava de reforma. Por isso, foi desocupada e transferida temporariamente para esse centro comunitário. Só que o que era para ser transitório virou permanente. A situação lá é muito ruim. Para começar o atendimento à mulher. É do lado da rua, a janela dessa altura, assim, você fica constrangida. Para você fazer um exame ali, meu Deus, é muito constrangimento. Além do prédio em si não ser apropriado para abrigar o serviço de saúde, o acesso também é complicado. O centro comunitário fica na saída do distrito e para chegar a pé é um perigo. Não tem calçada nem acostamento. O risco de acidentes é grande. Situação que poderia ser evitada se o posto finalmente fosse entregue à população. Essa novela que virou a obra do posto de saúde de Lerroville começou em 2018, quando uma empresa foi contratada para fazer uma reforma aqui no prédio. Mas ela teve problemas com a documentação e aí a prefeitura rompeu o contrato. Algum tempo depois, uma nova licitação foi feita, outra empresa venceu, só que ela começou a obra e não terminou. Deixou o prédio desse jeito, abandonado. Cansados de esperar pela reforma que não fica pronta nunca, os moradores do distrito organizaram um protesto. Como se não bastasse a obra parada, os moradores do distrito ainda sofrem com a falta de médicos aqui. Não tem ginecologista para as mulheres, não tem pediatra para as crianças, não tem dentista no posto. O posto estava com essa reforma aí há quatro anos e até agora não saiu essa reforma. E a gente precisa muito disso aí. A dona Aparecida até tenta levar o problema com bom humor. Está demorando tanto essa reforma que eu acho que até as pirâmides do Egito foram construídas em menos tempo. Mas a verdade é que esse descaso revolta os moradores, que cobram um prazo para a finalização da obra. A gente fica muito triste, muito aborrecido de ver o posto assim, abandonado, né? E além do mais, o que eles já gastaram, e se eles for gastar novamente para completar o que falta ainda, vão gastar o dobro. Porque o que eles reformaram já está sendo quebrado, já está sendo destruído, está estragando. Ah, e sentimento é de desprezo, né? A gente ficar num lugar desse aqui, parece que a gente está desprezado, né? A gente precisa muito desse posto. A saúde é prioridade, né? Tem que ser prioridade sempre, né? O bom do brasileiro é que ele sempre tenta manter o bom humor, mesmo numa situação desesperadora como essa. Você viu o que disse uma amiga ali? Ah, as pirâmides do Egito foram construídas mais rápido. Já pensou se a prefeitura de Londrina fosse construir pirâmides iguais às do Egito? Ah, mano, ia ficar pronto nesse... Noé vinha com a arca primeiro pela segunda vez, certeza! 1h59. A gente foi conversar com o secretário municipal de saúde.